Está acontecendo desde a sexta-feira, dia 28 de março, o nono Xemayá aqui em Guaxupé, denominado Encontro de Jovens, mas que na verdade reúne pessoas de todas as idades. Nós trabalhamos muito nessa questão de levar a palavra de Deus, de evangelizar essas pessoas, principalmente toda essa juventude, que a gente vê grande dificuldade hoje em lidar com a juventude diante de tantas situações que tem acontecido aí lá fora. Então aqui a gente trabalha muito essa questão de trazer para esse retiro, para estar nesse refúgio, na presença de Deus, vestindo a palavra. O movimento cristão é organizado pela renovação carismática católica, tendo como objetivo a evangelização de jovens, contribuindo para sua formação cristã, procurando engajá-los no caminho da construção de um mundo melhor. O Xemayá tem como fundamento a gente se retirar na época de carnaval, para estar vivenciando orações, canções, né? Um jeito diferente de ter uma alegria diferente com Deus. Este jovem que participa desde a primeira edição, diz encontrar aqui a mesma alegria de qualquer outra festa comum, com a diferença de estar protegido, sem os perigos das ruas. Nesses nove anos, foi uma experiência nova na minha vida. Foi uma transformação realmente da água pelo vinho. Eu vivia o carnaval nas ruas, era perigoso o serviço de drogas, bebidas, e a gente poderia acontecer qualquer coisa com a gente lá. E aqui não, aqui no Xemayá é um encontro verdadeiro com Deus. Então aqui você experimenta mesmo uma vida nova. Também há aqueles que estão participando pela primeira vez, deixando a folia das avenidas para compartilhar de uma festa diferenciada, com oportunidade de parar para rever seus valores e princípios perante as transformações dos dias atuais. Precidindo a Deus e os eventos com o nosso movimento, a renovação carismática proporciona para a gente. Nós estamos aqui nos retirando, buscando a graça de Deus num carnaval diferente. Segundo a organização, a escolha da data que coincide com os dias de carnaval é proposital. São realizados inúmeros retiros simultaneamente nos mesmos moldes em diversas localidades, reunindo um número grande de pessoas que trocam o agito das músicas altas pela palavra de renovação e as festas temáticas que são proporcionadas às noites. São sete cidades que compõem esse setor, então tem aqui vários grupos de oração que se reuniu para estar aqui participando deste encontro. Com a plateia atenta, as atividades desenvolvidas são palestras, dinâmicas de grupo, círculos de aprofundamento, canto, momentos para refletir sobre a vida e momentos de descontração. O Xemayá sugere também uma oportunidade do jovem reencontrar consigo mesmo, estar mais próximo e com Deus. O encontro é um canal que procura construir uma consciência livre, mas madura. O retiro desse ano tem sido uma graça para todos nós, né? A gente tem vivenciado uma experiência nova com Deus. Muitas pessoas estão chegando pela primeira vez no retiro, né? E é uma graça ver o quanto Deus tem trabalhado nesse tempo, né? Diante das limitações que a gente tem, diante das dificuldades de enfrentar um retiro fechado com muitas pessoas. Mesmo assim, Deus tem cuidado para que tudo dê certo.